E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonte, aqui é o curso de guitarra online.net Eu vou ensiná-los hoje a como criar uma música, como compor, mesmo sendo iniciante, tá legal? É o seguinte, antes de eu começar a falar sobre isso, quero te convidar também a conhecer o curso de guitarra online.net As inscrições estão abertas, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo, tá legal? Eu dou suporte diário pros meus alunos, tá legal? Onde eu tiro as dúvidas, tem os módulos todos organizados pro aluno estudar de forma coerente E além desses módulos, eu tenho uma playlist que eu ofereço mais de 145 vídeos que eu fiz Pra tirar dúvida dos alunos, que eu falo sobre ritmo, partitura, cifra, enfim, um monte de coisa Mas vamos falar sobre hoje como criar uma melodia, como compor, mesmo sendo iniciante Primeira coisa é pensar nos acordes e depois pensar na melodia ou ao contrário também Então vamos lá, vou explicar como é que funciona isso Primeiro, eu tenho uma maneira de compor em que normalmente eu penso nos acordes primeiro Então agora, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu tava me preparando E aí eu pensei numa harmonia assim, ó Então eu pensei nesse jogo de acordes aqui Pensando o que? Eu pensei no Mi menor Então pensando de forma bem simplinha, eu pensei no Mi menor E depois o Dó Aí voltei pro Mi menor Aí depois fui pro Ré O Dó E o A menor Sol Em Ré De novo com baixo no Fá sustenido Então seria essa harmonia Então aqui eu tenho o que? Eu vou analisar esses acordes Esses acordes todos fazem parte da escala de Sol maior Então eu tenho aqui a escala de Sol Sol, Lá, Sim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sê, Iro, Sol Aí eu sei que todas essas notas dessa escala vão combinar de alguma forma ou de outra com esses acordes aqui Então o primeiro aspecto que o iniciante deve buscar é estudar os acordes Estudar a escala maior e estudar o campo harmônico maior Porque não adianta também o cara só saber os acordes e também E não saber pra onde apontar com esses acordes aí Porque de nada vai adiantar Então, pra facilitar a tua vida que eu tenho o curso de guitarra online ponto net Em que eu explico exatamente todos esses conceitos Organiza todas as minhas ideias Aí a coisa começa a fluir pro outro lado, né? Pra ter criatividade a gente precisa ter base Então é o seguinte Fiz essa elevada aqui Eu vou gravar essa elevada aqui, ó Opa Então aqui, ó Um, dois, três, quatro Eu fiz um pouquinho diferente Agora eu vou gravar aqui, ó Só com a base como se fosse violão, ó Eu fiz uma coisa diferente ali no meio do caminho Mas não tem problema, vai dar pra aproveitar Agora a melodia Eu vou me basear exatamente nesses acordes Então quando eu penso no Mi menor Eu posso pensar exatamente nas notas do Mi menor Mi Sol Si No Dó Dó Mi E Sol Depois no Ré Ré Fá sustenido Lá Lá menor É Lá Dó Mi Depois o Sol Si Ré E depois volta pro Ré de novo Ré Fá sustenido Lá E volta pro Mi menor Mais próximas mesmo Então Mi Tô no Mi menor Vou pensar no Mi Vou pro Dó Ré Dó Dó Mi Mi Ré Ré Dó Si Do Sol Faço sustenido Que eu faço sustenido Só pensando nas tônicas Nas notas mais graves Eu já consigo criar uma melodia Então vamos lá Ré Dó Dó Ré Dó Dó Lá Sol Faço sustenido E repito E repito E repito Lá Mi Sol Já alterei Faço sustenido Ré Faço sustenido Faço sustenido Faço sustenido Mel Ré Faço sustenido Que ele Faço sustenido Peppe Ser Faço é Fever Faço sustenido Na Faço sustenido Claro que eu viajei um pouquinho aqui nessa outra parte, porque eu já estava pensando em outras coisas. Mas a ideia aqui, percebam bem, eu estava pensando nos acordes. Então eu fiz a junção do Mi menor com o Mi, o Dó, fiz com o Dó. E pensando no ritmo que eu criei. Eu tenho esse ritmo. Então, essa é uma forma de começar a compor. Ou seja, eu penso no acorde, penso na melodia e junto isso com o ritmo. Então, novamente, as bases da música que eu ensino logo no começo do curso de guitarra online.net, que é o quê? As bases da música. A divisão da música, ritmo, melodia, harmonia, depois junto isso com as propriedades do som e tudo mais. E dou uma explicação lá bem bacana sobre isso. Inclusive, eu já até falei aqui no canal, não é nenhuma novidade isso daí. Mas lá no curso está bem organizadinho. Então, se o aluno pega e compra o curso de guitarra online.net e segue o que está ali, ele vai conseguir ter a base necessária para chegar nesse ponto aqui. Claro, tem que estudar. Tem que fazer a sua parte. Tem que realmente suar a camisa, porque senão não vai rolar nada. Tá legal? Então, espero que tenha gostado dessa ideia. Como eu falo sempre, o canal aqui são dicas. Eu não estou dando uma aula completa. Mas são dicas, especialmente para aqueles que estão começando e querendo se desenvolver. E para quem quiser se desenvolver mais ainda, curso de guitarra online.net, as inscrições estão abertas. suporte do professor, vários módulos e vários vídeos que eu já fiz. E, enfim, contato direto comigo o tempo inteiro. Então, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.